Eu sei que você é louco e sei o antes da vida Vai pegar, vai pegar, vai Eu vou te dar a semente do amor É que vem com o cigarro da morte E na vida em contato Vai saber, vai saber É que você é louco É que você é louco e sei o antes da vida É que você é louco e sei o antes da vida É que você é louco e sei o antes da vida Vai pegar, vai pegar, vai pegar ou sei o antes da vida Obrigado por assistir.